Jesus, meu Jesus, sertanejo, presença maior, minha crença nestas terras sem ninguém. Silêncio na serra, nos campos, ai desencanto que a gente tem. E o vento que sopra ressoa a sequidão que traz desolação. Oh, 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 Jesus, razão, tão sertanejo, que emprende até de precisão. E as pedras resplandem a dureza, a pobreza deste chão. João, um menino, um destino, ai nordestino, de arribação. Cenário de dor e calvário, vai mudar a face desta provação. Oh, 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 Jesus, razão, tão sertanejo, que emprende até de precisão. Do céu há de vir solução. Na terra a semente agoniza, preconiza a solidão. E a tarde que arde acompanha, ai, tanta sanha de maldição. Aqui vou ficar, vou rezar, ai, vou amar a minha geração. Oh, 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 Jesus, razão, tão sertanejo, que emprende até de precisão.